Seja bem-vindo ao Fatality, meus amigos, está no ar pra vocês mais um Ego of Legends E eu tô em casa, em segurança, espero que você também, eu sou o Matheus Pantera E eu sou Tistoco, daqui a pouco estarei em outro ambiente, também aqui de casa Mas daqui a pouco estarei na casa dos meus pais E vai mudar um pouco a dinâmica, vai ficar mais divertido E se você chegou aqui, já é história de like, se inscreva no canal se você é novo Compartilhe, porque só tem notícia quente do mundo dos games, certo? Vamos lá Começando com uma notícia da Twitch, o site roxo de transmissão Isso mesmo, vocês conhecem, né? Eu acho difícil você estar vendo o vídeo aqui e não saber o que você quer da Twitch A streamer Intravento, vocês estão vendo aí uma foto dela Ela recebeu o segundo ban recentemente do site roxo Porque ela fez um cosplay de God of War E nas diretrizes, né, eles falaram que faltava tapar partes do corpo Enfim, ela tomou um ban por causa de nudez ou do sensual ali ao explícito, né? Ela como streamer, né, criadora de conteúdo desse cenário de cosplay também Eu acho embaçado a Twitch não ter, né, uma flexibilidade pra esse tipo de trabalho Até porque existem personagens que são sensuais, né? Então fica complicado, porque vou dar um exemplo bem claro aqui Até o Lohian vai gostar de digitar essa parte de brincadeira Tem o personagem Camus do Street Fighter Pô, pra muitos é só Camus do Street Fighter Mas, né, numa concepção meio... Pode ser que tenha nudez, pode ser que tenha o sensual explícito Enfim, isso é uma forma de encarar as coisas, concordam? Então a Twitch tem que meio que relevar algumas coisas E rever, né, esses conceitos dela Até porque não é o primeiro ban um tanto quanto estranho que a gente vê aí, né? Lembrando que esse foi o segundo ban da streamer Então fica aí de... notícia pra vocês E gera aquela controvérsia, né? Até onde o streamer pode trabalhar com o seu corpo E uma pintura não significa nudez E por se tratar do segundo ban dela Também não sei se foi uma forma de protesto Já que ela tinha ciência que isso poderia acarretar problemas na conta dela E aí rola aquela controvérsia Será que cosplay não tem que ter, exatamente como o Pantera falou Essa flexibilidade por se tratar de algo artístico, sabe? Galera, se preparem Shadowlands tá chegando Eu tô ansioso Pantera também tá ansioso Tá todo mundo ansioso Só que rolou um bad news Você que é jogador de World of Warcraft há muito tempo Saiba que a partir de agora você precisa de um SSD pra rodar o Shadowlands Você tá triste? Então não fique Não tem na descrição se é necessário disco rígido E eles só apontam SSD Então se você já tá aguardando a sua expansão Já economiza um dinheirinho aí pra comprar o seu SSD E jogar o seu Shadowlands com tranquilidade, certo? E eu vou dar o meu pitaco na notícia É porque assim, pô Blizzard, você tem um jogo antigaço Que é o mesmo jogo lá de antigamente Que recebe atualizações, né? Remoldes, blá 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 E aí agora você manda essa do SSD Pô, você tem que entender que tem rapaziada aí que tem o PC de 10 anos atrás Que ainda joga seu jogo, hein Blizzard? E essa semana saiu essa linda xícara aí, né? Da Ubisoft aí, né? Só que ela saiu meio bugada, né rapaziada? Meio estranho, né? Mas foi meio que uma brincadeira, meio que meme da própria Ubisoft Pra brincar com os bugs, né? Com os erros que acontecem, né? É uma brincadeira da Ubisoft aí, notícia pra vocês também E só reforçando, muito boa essa tacada de marketing Porque realmente virou um viral Parabéns aí Ubisoft da China por essa empreitada Essa notícia foge um pouco do mundo dos games Mas entra naquela categoria meio geek Que entra no universo também que casa com games Essa semana que passou aí, infelizmente O ator que fazia o Pantera Negra Veio a falecer por uma complicação do câncer que ele tinha na coluna E eu separei essa imagem aí em uma singela homenagem Porque eu acho que o grande marco que o artista, né? Teve no seu papel É realmente ser exemplo pra pessoas assim como eles Sendo mais claro, né? Exemplo pras pessoas negras também, certo? Que eu acho que isso é fundamental E essa imagem retrata isso exatamente Então minhas condolências Eu sei que eu não conheci o cara Talvez eu nunca fosse conhecer Mas eu sou humano também Assim como ele também era E é, né? Então meus pensamentos positivos E minhas condolências E uma pesquisa que se chama Cheating Countries, né? Que foi realizada por um grande portal de notícias da internet Revelou uma coisa que é até triste pra nós, né rapaziada? O brasileiro é um dos que mais usam cheats na internet Seja qual for do jogo Nós temos o péssimo costume de ser aquele povo Que quando começa a jogar algo Vai lá no Google E já pesquisa como fazer tal coisa Como ter dinheiro infinito Como conseguir de graça Já acha o cheats Põe em prática E assim cria-se uma personalidade da pessoa De usar o cheat, né? Que feio pra nós, né rapaziada? Se você é do tipo que usa cheat ainda Repense os seus atos Afinal, se você gosta do jogo Você não tá prezando pra evolução dele E notícia boa do Free Fire O nosso querido Jonga Fogo nos racistas, exatamente O artista rapper E ele monta uma organização de Free Fire Onde ele já tem até os seus pupilos Que formarão aí o time Dentre jogadores e tudo mais Muito boa essa empreitada E não só isso Ele também enviou um kit completo De computador, cadeira game e tudo mais Pro próprio arcanjo realizar suas live streams E tudo bonitinho E ter essa crescente Tanto dentro do game E tanto dentro da organização Que o próprio Jonga tá criando O novo passe do Fortnite Veio brabo, rapaziada A Epic Games literalmente Fechou com a Marvel E o passe inteiro E todo o conteúdo Que eles estão soltando Durante esse passe É da categoria, né? É do universo Marvel, né? Dos super heróis Enfim Isso é legal pra quem é fã Pra quem não é fã Isso é um crossover De gerações Até inclusive, né? Porque Fortnite tem a rapaziada mais velha Mas tem muito da molecada E a molecada às vezes não conhece O universo Marvel Então isso é legal pra caramba também A título de notícia pra vocês A skin do surfista prateado Entrará na loja Se você estiver vendo o vídeo Talvez ela já até entrou, né? Fica aí a chamada pra você Fortnite é um jogo brabo Particularmente eu gostava muito Hoje em dia eu não tô jogando mais Porque eu tô sem espaço no HD Admito E Fall Guys tá dando o que falar Eles arrecadaram um milhão de dólares Para a caridade Em competição Por skin temática Isso mesmo Eles fizeram uma competição De skin temática Um tema de skin E nessa brincadeira Arrecadaram um milhão Para a caridade Foda Primeiro porque o Fall Guys Já chegou Dando uma bica no peito De todo mundo É um dos jogos Mais assistidos Na plataforma roxa Certo? E não só isso Por ser um jogo recente A crescente dele Tá muito grande E os caras não são bobos Já aproveitam disso Para fazer bem para a humanidade E não só para o bolso deles Olha que interessante A doação mais alta Que eles tiveram Veio de uma parceria Com o streamer Ninja O youtuber MrBeast A empresa Einlab G2 E aí todos eles Junto com a doação da galera Arrecadaram um milhão de dólares Legal Porque não foi só o Fall Guys Agora que eu peguei Mais a fio, né? Foram várias companhias Que se uniram também Para trazer esse montante E fazerem a skin temática Muito foda, mano Parabéns aí Toda a equipe E todos os envolvidos Não é novidade para ninguém Então a gente só vai dar uma pincelada aqui Porque como é de praxe A gente vai fazer um Mythbusters dela Mas o novo campeão Já foi revelado pela Riot É a Samira Um personagem com pinta De vingadora, sabe? De justiceira, sabe? Ela tem uma pegada bem da hora A Riot Eu acho que ela acertou bem firme Não só no visual do personagem Mas na pegada do personagem E ela tem mecânicas de ataque melee, né? Corpo a corpo E a distância A princípio ela lembrou bastante Uma Riven Mas enfim Estou só falando aqui Vocês estão vendo talvez um vídeo Ou outra aí Uma coisinha ou outra Mas fiquem atentos aí Para o Mythbusters Que vai sair no canal da Samira E né? Vamos testar, né? Porque o boneco já tem cara Que vem roubado Esses bonecos que ficam pulando Para caramba é roubado Então vamos ficar ligeiro aí Para o boneco Demorou? Eu achei engraçado Porque o Pantera não falou nada Mas depois que ele for gravar o Mythbusters comigo Ele vai ficar mais apaixonado nesse personagem Porque ele é uma cópia do Dave My Cry Porque a passiva dele faz o combo Até virar S E quando virar S Estoura as passivas dela E ela dá tiro espadada E é o Dave My Cry Literalmente em forma de mulher Também temos as skins novas do PsyOps Que ainda veio com uma trilha sonora Muito legal Além de todas essas skins absurdas Que vocês vão ver aí no teaserzinho E é o Dave My Cry Notícia de crescimento de empresas do cenário A Havan Liberty Que é um time conhecido já do CBLOL Ela anunciou que vai ter uma nova estrutura E que estrutura? Olha a foto do negócio galera Em atividade já para 2021 Aqui em São Paulo A gente sabe que esse ano foi um ano complicadíssimo Muita coisa deixou de acontecer Muita coisa não foi como a gente esperava Mas enfim Essa empreitada da Havan é muito brava Porque uma hora as coisas vão melhorar E é legal que haja evolução do cenário Que haja ainda investimento do cenário E acima de tudo projetos como esse né Que ampliam o cenário Então braba a iniciativa da Havan Inicialmente era para ter Se eu não me engano era para ter saído esse ano Mas é como eu falei né rapaziada Tudo deu errado esse ano Parabéns aí a Havan Por esse novo escritório aí Que promete ser mano Um centro Praticamente um centro de treinamento A não ser igual tem time de futebol E não fiquem nervosos velho Não fiquem nervosos Saiu Eu não sei se tá legal Eu não sei o que vocês acharam Mas a skin de campeonato desse ano É da nossa querida manipuladora Duas cara Do escorpo Essa porra aí A Leblanc Ela mesmo Eu não sei se vocês gostam Eu sou muito fã da Leblanc Ah não Essa é skin campeonato Não é a vitoriosa que eu for não bosta É campeonato para comprar tá gente Eu falei merda Mas ignora aí Mas eu achei ok mano Não é uma skin feia Tô vendo aqui a imagem Mas não é uma skin feia Tá ligado Mas tá aí Só a notícia pra vocês Essa é a skin campeonato desse ano Lembrando galera Não tem tabela de CBLOL Nem circuitão A gente já tá indo Pra final aí do CBLOL Certo Então aguardem Que final de semana Que tá começando aí Pra vir Que vocês tão vendo esse vídeo Na quarta né Vai rolar a final do CBLOL E aí a gente traz Os melhores momentos Certo Agora notícia do CS Bom A Imperial Infelizmente Não vai ter o tempo Necessário Pra preparação Do campeonato Que vai rolar Na Sérvia O torneio RMR E isso acontece Porque o FNX E o Lucas Eles testaram positivo Para a Covid-19 Aí por procedimentos Padrões De cuidados E etc Eles optaram Por não participar Do campeonato É galera Infelizmente Essa é a nova realidade Do mundo Tem que ter cuidado E acima de cuidado Empatia Porque o problema É você ficar doente O problema É você deixar outros Esse é um procedimento Que muitos clubes Estão adotando Quando eu falo clubes A gente menciona também Organizações Por exemplo A gente está vendo No futebol Que eles estão testando O time inteiro E quando apresenta O resultado Eles afastam O jogador Para não jogar E não ter contato Com os outros Bom Passando a notícia Para vocês Infelizmente Eles não vão poder jogar E essa semana O secretário especial Da cultura Mário Frias Certo Ele fez Um anúncio Pago com dinheiro público Para ouvir O filho do presidente Que nunca participou Ou competiu De uma associação Alguma Sobre o futuro Do mercado bilionário Da cena de games Detalhe que ele ainda lançou E games É triste ler isso Porque tem muita gente Não, não Parou, parou Quem sou eu Perto desse especialista Para falar Não, quem sou eu Quem é de estoco Quem é a cena toda Que trabalha nessa Aí Quem somos nós Perto desse Né Desse Desse gênio Programador O Kojima Dos games brasileiros Ele sabe desenvolver Ai, eu estou problematizando Ai, fatale De não gostar Não começa a questão Não gosto mesmo, mano Na moral Vou dar o meu parecer Você quer colocar um padeiro Para ser o ministro da saúde Para ele enxertar farinha Na sua Na sua aveia Assim Faz sentido Não faz sentido Um moleque de 18 anos Que não tem know-how nenhum Tão pouco experiência acadêmica Na cena Para só se intitular Alguma coisa dos games Pelo simples fato De ter jogado, cara Desculpa, mano Isso, para mim Não cabe Não tem cabimento É o maior descaso E ainda, para mim Parece a maior monarquia Que a gente está vivendo Porque o nosso presidente Está colocando a família dele Em tudo, mano Então, mano Dá licença, velho Mínimo de respeito, sabe? Eu vou dar meu parecer Aqui também, galera Porque eu sou um cara Se você me segue Nas redes sociais Você já sabe Meu posicionamento político Se você não segue Você está convidado A ir lá Porque eu não vou Descer do meu salto Maravilhoso Aqui no meu humilde canal Demorou? Você nunca vai ver Panterinha aqui Estressada Mas Eu vou falar só uma coisa Se esse moleque aí É especialista em games Eu Sou Um alienígena E eu sou o BRTT Campeão cinco vezes Do CBLOL Fechou, gente? E o Faker Duas vezes no Mundial É isso, mano Se cada um quer ser o que quer Eu quero ser esses caras aí Fechou? Polícia em ação Caindo na emboscada Dos ladrões Do GTRP Essa é a jogada Bronze da semana Eu quero ver o que vai acontecer Na moral Meu Deus, mano O que é que eu conheci? Vou te dar Pode jogar quatro Não tem Atenção, hein, mano Opa! Emboscada Emboscada Que pariu Aí é de fuder, irmão Aí é de fuder Já pega o Xandão Dando aquela zoada No Giamago Salve, Super Xanão Você é muito gostoso Super Xanão Pô, tá a merda Lá, parou pra isso Quando vai iniciar o projeto De deixar o Giamago bombado Analisa o atual Chape dele Que mané Nossa Vamos aproveitar Que tá aqui Vamos ver Ah, vai a merda, mano Mas que é isso aqui, cara O moleque tá com ar Esse aqui é o Aquele moleque lá Que é Challenger Novinho A carinha dele Todo prangão O Alan Zoca joga Todo jogo Que ele joga bem Não é diferente No Fall Guys É, tipo agora Agora Só vai Ó, olha É Eu sou a melhor Eu sou a melhor Sim Bom, agora só tem aquele ali Só tem um cavalo Só tem um cavalo Pula na frente dele Vai, vai, vai Boa, boa 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 Yes, baby Yes Let's go, man Xandão mandando a tru Em cima do clovão Xandão, fiquei sabendo Que só você consegue me levantar E aí, clovão Lógico, irmão Vamos levantar Todo mundo junto, tá ligado E levantar Não é só te pegar no braço E levantar, não, irmão É fazer acordar pra vida Vamos ser pra frente, tá ligado Flash pra frente Bora com o avão Tamo junto, irmão Infelizmente Eu compadeço da sua dor, Celinho Porque eu tô jogando Pokémon de carta E se oscilar a internet Você cai do duelo E aconteceu a mesma coisa com o Celinho Só que era no Fall Guys Caralho Foi final, mano Olha a tiltada absurda do Pim Pimenta Você vai pra cima do cara Com o Chaco invisível Seu bosta Se você não espera o cara O Chaco chegar do lado Pra dar CC Pra botar box Pra bater Pra dar slow Porra, tu vai assustar e puder o gank Seu animal O Juqueira Deu um exposed No Gragoland Se liga aí Mano, eu joguei No off stream Bom, o Gragoland É no meu time Caralho, ele de Gragas Menor lança um 08 Tranquilo, acontece Jogo seguinte Gragoland Gragoland É no meu time 1,12 De Gragas Jogo seguinte Gragoland 2,12 Menor Aí no quarto jogo Ele tava duco Nosferos, brother Ele fidou Ele fidou E afundou minha lane Eu falei Ah, moleque Ah, moleque Vai trocar esse nick Tu vai trocar esse nick Vai virar Elisilândia No meu time Eu vou banir Gragas Aí qual foi, Juqueira Pô, mais bad, mano Cara Comandando um cara Aí um ponto Cara E o Gaulês Deu aquela leve empolgada E ao invés de lançar Um solado Acho que era isso Que ele queria falar Alguma coisa do tipo Tá ligado Ele lançou logo Um mamado Mamado Eu vou lançar essa Perdeu Eu vou lançar o mamado Você, pra trás de você, BT Entrou Mamado Mamado, velho Mamado não, galera Mamou É verdade, velho Tá doido, irmão Tá doido, irmão É verdade Boa, velho Boa, velho Tá lá, velho Bom, não é novidade pra ninguém Que o Jovizinho Foi anunciado pela Fanatic Brabo, Jov Muito legal ver seu crescimento E tudo isso que você tá conquistando Cara, meus parabéns Enfim A gente falou já Num égo ou outro Mas fica aqui O meu crédito pra você Jovizão Dito já de passagem Olha o Lissi do pai Como é que tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom pessoal, esse foi o Ego dessa semana Reforçando, se você curtiu das notícias Se você quer mais E quer acrescentar no quadro Manda nas nossas redes sociais aqui na descrição Ou manda também nas redes sociais pessoais Tanto minha quanto do Pantera que a gente vem separando E põe na pauta, certo? Se você é novo, não conhecia o canal Caiu de paraquedas, se inscreve aí Se você curtiu, dá aquele like Compartilha com seus amigos que também estão de quarentena E fiquem em casa Bom, o Testoco já falou praticamente tudo Fiquem em casa, se cuidem A gente está falando isso desde quando começou a gravar de casa E o discurso não vai mudar, demorou? É isso, rapaziada Empatia, bons modos A gente sabe que está todo mundo meio entediado Meio irritado aí Mas segura a onda no Twitter E etc, né? Porque eu estou falando do Twitter Porque é lá que está rolando um fogaréu do caramba Ela está foda Mas enfim Bom senso, empatia Tamo junto Até semana que vem É nóis, galera Tchau, tchau Tchau